Música Esta é a segunda noite da Semana Jovem, satelital da Novo Tempo. Eu estou muito feliz por você estar acompanhando a nossa Semana Jovem aí na sua igreja, na sua casa. Recebemos muitos e-mails hoje pela manhã de jovens que estão atentos aqui na Semana de Oração Jovem. Um abraço para você. E eu estou aqui no auditório da Igreja Central de Campinas. Olha só quantos jovens. Boa noite, Campinas. Boa noite. Olha só que igreja animada. É a nossa Igreja de Campinas, a nossa Semana de Oração sendo transmitida diretamente aqui da Igreja Central. Hoje também recebemos muitos tuiteiros aqui, muitos tweets. Quero mandar aqui um abraço para o Arisson, que Deus derrame suas bênçãos nessa Semana Jovem. Para o Anderson também, que manda um abraço. Pequeno grupo, amigo, está conectado e assistindo também a Semana Jovem. Um abraço para a galera aí de Maceió, que também está ligada aqui na nossa Semana Jovem. E eu estou aqui no nosso espaço da interatividade. Vamos conversar a cada noite sobre um projeto do Ministério Jovem. Temos alguns convidados especiais aqui. Luan, seja bem-vindo. Luan está representando os jovens aqui de Campinas. Seja bem-vindo, Luan. Obrigado. Estou aqui com a apresentadora do Está Escrito, a adoração do Está Escrito também, Eloá Godói. Seja bem-vinda, Eloá. Obrigada, Luan. Deixou um pouquinho as gravações para fazer parte aqui com a gente da Semana Jovem. É, a gente está no meio de algumas gravações agora da nova temporada do Está Escrito, mas a gente deu uma fugidinha para estar aqui. Tá, ok. Estamos aqui com o pastor Delmar todas as noites aqui trazendo louvor para a gente. Olá, Luciana. Seja bem-vindo mais uma vez. Meu parceiro aqui de todos os dias. Estamos juntos. Dida, que vai trazer o momento musical. Seja bem-vindo, Dida. Para mim é um prazer estar aqui esta noite. Opa, Eloá. Você ora para a gente? Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, obrigada, Senhor, por mais esta noite. Obrigada porque estamos todos reunidos para louvar e aprender um pouco mais de Ti. Seja com toda a programação, com os louvores, com a mensagem e com cada família representada, Senhor, toque o coração de cada pessoa que está nos assistindo e que a Tua mensagem possa chegar no coração delas como deve. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, 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 oh Quem já chorou, já sabe amar Sabe que o pranto é uma forma de cantar O amor é paz e temporal É calmaria e também é vendaval Ele é transcendental O amor é luz e escuridão É ter alguém, é solidão O Deus poder que fez a luz Sentiu que o amor é sangue Quem se escondeu na solidão Sentiu na pele que o amor é união O amor é pranto é sorrir É precipício, é estar tão alto O amor é luz e escuridão Estúpido é ter alguém, é solidão O Deus poder que fez a luz Sentiu que o amor é sangue Morte e vida Morte e vida Preparar o amor de Deus O amor é luz e escuridão O amor é luz e escuridão Sentiu que o amor é sangue E cruz O amor é sangue E cruz E cruz E cruz Ele vai levar esse presente Aqui da Novo Tempo E agora vamos ver O que a Alessandra andou aprontando Durante esse dia em Campinas Olha só Oi Ludi, ensolarado aqui Na cidade de Campinas Domingo E a gente resolveu vir no parque Conversar com a Viviane O Cristiano Eles acabaram de ter um filhinho O Leonardo Eu quero saber da Viviane Como que é o ato de nascer Mudou pra você Depois que o Leonardo chegou? Mudou com certeza A gente sabe que nascer é um milagre Mas quando a gente sente dentro da gente Um serzinho crescendo A cada dia Se modificando Se torna mais prazeroso ainda Você saber que você tem uma vida dentro de você E isso só pode acontecer por Deus Somente um milagre mesmo Permite que isso aconteça Cristiano, me diz quais são os imensos cuidados Que um pai tem que ter Quando o filhinho é assim pequenininho Olha Alessandra, são bastante Nós temos que trocar fralda Nós temos que dar mamadeira de madrugada Nós temos que dar papinha E assim, esses cuidados Apesar de ser muito complicado É um pouco complicado nessa fase É muito prazeroso Então eu acho assim que esse cuidado É como ela falou É um cuidado que Deus dá pra nós Temos com uma criança dessa É como nascer de novo, Viane? Sim, com certeza É como nascer de novo É ter uma vida na gente Saber que é um pouquinho de cada um É nascer de novo É Lu, como o nascimento de uma criança Assim também é o batismo Mas pra tudo isso Precisa de uma decisão É verdade Pra nascer de novo Precisa decidir Muito obrigada Alessandra Por sua participação aqui hoje E pra nascer de novo Tem que decidir É a única vez que a gente nasce Decide nascer É através do batismo É interessante que uma vez Quando procuraram Jesus De Codemos Jesus falou Olha, tem que nascer de novo E ele falou Mas senhor, como é que eu vou nascer de novo? E Jesus estava se referindo ao batismo É um recomeço da vida Ao lado de Cristo Jesus Como que foi essa sua decisão Eloá Pra o batismo? Bom Eu não venho de uma família adventista Meus pais não são adventistas E eu comecei a frequentar a igreja adventista Desde pequena Graças a uma professora Que sempre me busca em casa Pra me levar na igreja E depois com alguns amigos O clube de esbravadores também Teve assim Um forte impacto na minha vida E aí eu conheci esse Deus maravilhoso Me apaixonei por Cristo E tomei essa decisão De nascer de novo Através do batismo também Agora o que eu acho engraçado É que às vezes Tem gente que pensa Que na água do tanque batismal Tem uma coisa meio Poderosa Uma água especial Uma água especial Uma água é normal É uma água normal Na verdade É apenas um simbolismo E a gente até Entende quando Quando lê na Bíblia Por que que por exemplo Nós não batizamos criança Por exemplo Porque o batismo É uma decisão Então você Conscientemente Estuda a palavra de Deus Você acredita Naquilo que você agora Está aprendendo E você toma a decisão De viver por aquilo E aí você então Entra nas águas Como Jesus fez Seguindo o exemplo de Jesus E aí você sai dali Pra uma nova vida Agora é o seguinte Quem se batiza Acha que vai sair santo Da água É uma ideia meio equivocada Não é não Luan? É, não sai santo Mas sai bem leve É muito boa a sensação Nossa, aquele dia É um dia que eu vou carregar Pela vida toda E não me arrependo De ter feito a peça Os amigos da igreja Não tem a oportunidade de ter amigos Que influenciaram para o bem Mas às vezes tem uns amigos Que são pedras de tropeço mesmo Acabam influenciando para o mal Não é não, Dida? Tem, mas aí eu acho que também A pessoa tem que ter consciência Que você está seguindo a Deus E focar somente Na cruz do calvário Agora é preciso lembrar Que esse processo De santificação Ele é diário Você não vai entrar na água Do tanque batismal E sair purificado É uma luta diária Que o jovem tem E tem que vencer É isso mesmo Cada dia que passa A gente vai melhorando A gente cai A gente levanta A gente ora A gente pede perdão E a graça de Deus É tão maravilhosa Mas é tão maravilhosa Que ela quando te cobre Assim você começa A se sentir uma nova pessoa E aí quando você Tem um encontro real com Cristo Você acaba que Você muda Você muda Porque Deus te transforma Então quando você Toma essa decisão do batismo Conhecendo Deus De verdade A decisão certa Você automaticamente muda E deixar essas coisas Acaba se tornando mais fáceis Uma coisa que eu falo em casa É que é o seguinte Quando eu tomei A decisão do batismo Eles acham que Você saiu da água Você tem que ser diferente E uma coisa que eu falo Para eles é Olha Aqui não é o mundo da Disney Que você toma uma porçãozinha E já muda da hora para o outro É um processo É um processo Mas é difícil Eles entenderem isso É verdade É um processo E eu quero mandar um abraço Para a turma Que mandou o e-mail Para a gente No semana jovem Arroba Novotempo.org.br A turma de Pernambuco A turma de Santa Catarina Da Bahia Está conectado com a gente também Do Piauí Um abraço Para essa galera aí Que está conectada com a gente Manda e-mail para a gente também Fala o que você está achando Da nossa semana jovem Dá sugestões E eu quero mandar um abraço Para você Aqui do auditório de Campinas E agora você vai conferir A história da Cris Olha só que legal Diretamente de Santa Catarina Na cidade de Tubarão Olá Luciana Meu nome é Cris Eu sou aqui do sul de Santa Catarina Da cidade de Tubarão Estou aqui para contar um pouco Para vocês Sobre a minha história De conversão Meu atual marido Com meu namorado Ele começou a ouvir Sobre as idades bíblicas Sobre o sábado Sobre as frio que ele fez Do apocalipse E o trabalho E ele começava A me contar essas coisas E aquilo ficava Martelando na minha mente E em um ambiente de trabalho Eu também tinha uma colega Que era de dentista E ela então Ele falava um pouco E eu questionava Até que ela me ofereceu Esse bebê que eu aceitei E assim eu pude comprovar Realmente que tudo era verdade E quando chegou na parte do batismo Eu pensava E agora? Eu tenho que ser uma pessoa perfeita Eu tenho que mudar muita coisa Na minha vida para me batizar Mas o Espírito Santo Tocou no meu coração E isso aqui não era bem isso Na verdade eu precisava me entregar A gente Me entregar E ao lado dele Se encaminhar Cada dia E então E mudando E melhorando E santificando E foi assim que aconteceu comigo É isso aí Um abraço Tchau, tchau Muito obrigada Cris Por sua história Quero mandar um abraço Para a turma de Santa Catarina Da cidade de Tubarão Que recebeu a nossa equipe Da Novo Tempo Com muito carinho Estive lá Há alguns meses Com a equipe do Conexão Jovem Gravamos lá Foi ótimo E eu quero Agora me fala uma coisa Pastor Tomar decisão Às vezes para o jovem É meio complicado Mudar de vida Assim totalmente É complicado Você tem medo De trocar as coisas Deste mundo Pelas coisas de Deus Parece que tomar as coisas A decisão por Deus Você vai ser proibido De fazer tantas coisas Ah, não pode mais sair Não pode mais se divertir Mas é o contrário Mas é exatamente o contrário Você tem que descobrir a alegria E aí a gente encontra a liberdade Exatamente Você encontra em Deus A verdadeira liberdade E a verdadeira alegria Eu sempre digo que Hoje eu sou uma pessoa Extremamente feliz Tenho alegria De dizer que realmente Que sou de Deus E quando você Toma a decisão do batismo Você não apenas está escolhendo Servir a Deus Nessa terra Mas você também está escolhendo Onde você quer passar O resto da sua vida Porque a Bíblia nos diz Em Marcos 16,16 Quem crer E for batizado Será salvo Quem porém não crer Será condenado E este é o momento De louvarmos o nome de Deus Nessa noite Como fizemos ontem Você que está em casa Em algum auditório E a igreja central de Campinas Vamos cantar Sobre esta linda verdade De tomarmos uma decisão Ao lado de Jesus A música você conhece bem Fim de as águas Vamos cantar o coro Dessa música Todos juntos Todos os vós Que tem de sede Fim de as águas E quem já se sente perdido Fim de torar e beber Quem estiver com sede Vim de as águas Quem estiver com sede Quem estiver com sede Vim de as águas E ser batizado É tomar uma decisão De confiar em Deus Confiar na palavra de Deus É tomar uma decisão De seguir os caminhos do Senhor Obedecer aquilo que Ele nos diz E é isso que nós vamos cantar agora Com a música Confiarei É a música do CD deste ano Ela é muito simples E muito bonita E eu quero convidar você Que está aqui E você que está aí em casa Em algum auditório Para cantar conosco Vamos cantar todos juntos Nas suas verdades Eu quero sempre andar Nas suas palavras, Senhor Eu quero sempre escutar Nas suas verdades, Senhor Quero levar comigo onde for A Tua lei, o Teu querer São preciosidades que eu quero viver Tu és a força, se fraco estou Só em Teus braços encontro calor Quando vier a tristeza e a dor Confiarei em Teu amor Confiarei em Ti, Senhor Confiarei em Teu amor Confiarei, confiarei em Meis Confiarei em Teu erro Tu és a força, se fraco estou Só em Teus braços encontro calor Quando vier a tristeza e a dor Confiarei em Teu amor Confiarei em Ti, Senhor Quando vier a tristeza e a dor Confiarei em Teu amor Confiarei em Ti, Senhor Boa noite Campinas Boa noite Que prazer estar com vocês aqui nessa noite Na Joaquim Novaes 42 Cambuí Perto da Prefeitura Você que está aí dentro da igreja Deus te abençoe A você que está aí no Brasil Eu quero também mandar um abraço pra você Eu quero mandar um abraço pro Rio de Janeiro A capital dos cariocas Também vai um abraço pra Brasília A capital federal Você é bem-vindo Vai também pra Serra dos Aimorés Em Minas Gerais Minas Gerais E também junto com isso Aracaju, Nordeste Porto Alegre Tchê, deve estar muito frio aí E também um abraço para os Estados Unidos Querido Cidade de Berry Spring Um saludo Uma saudação Para todos vocês Luciana, eu estava te escutando Luciana Olha Uma muito bonita Luciana Jovens corajosos e dispostos a mudarem suas vidas Sim, sim Eu queria te perguntar Luciana Você se batizou Você estava me contando sua história Com quantos anos você se batizou mesmo? Eu tinha nove anos de idade Pastor E que cidade que foi mesmo? Aracaju Olha aí Você se lembra do pastor que te batizou? Lembro Pastor Elias Zé Júnior Hoje ele está em Recife Que legal Você sabia E você querido membro da igreja Convidado Você que está nos assistindo Você sabia que o batismo da primavera Ele começou no Rio de Janeiro No ano de 1963 Eu não era nem nascido Isso aí já faz muito tempo E o pastor que começou o batismo da primavera É o pastor Adhemar Quint Ele já está jubilado hoje Esse é um momento fantástico Muitos de vocês foram batizados Certamente num batismo de primavera Quantos aqui foram batizados na primavera? Levantem a mão Olha aí Quanta gente Você aí que está nos assistindo Talvez está lembrando desse momento E eu tenho uma história Uma história muito bonita É a história da Luciana Poxará Poxará, viu? A história da Luciana A Luciana enfrentou crise Os cristãos nesse mundo enfrentam Ela sofreu Teve problemas Inclusive no casamento Há três meses atrás A Luciana Ela restaurou o casamento E nessa noite Eu tenho uma surpresa para vocês Para começar a noite Vocês estão vendo No tanque batismal Da igreja central de Campinas O pastor O pastor Gilmar Batistote Eu acredito aqui pelo grupo interativo Quem crer e for batizado Será salvo Você que me assiste aí Não te esqueça Há duas coisas na vida Que você não pode se esquecer Jesus vai voltar E você tem que se batizar Então esse é o teu momento também Se você já foi batizado É hora de renovar Os seus votos batismais E nós vamos orar Pela Luciana Nós vamos pedir Que Deus lhe abençoe Luciana E que você saia das águas Nessa noite Uma nova criatura Uma mulher renovada Vamos orar Pai querido Essa é uma noite especial Está começando de novo As histórias de esperança E não tem coisa mais linda Do que começar A história de esperança Com o nascimento espiritual E o pastor Gilmar Batistote Ele é um ministro do evangelho Ele irá batizar a Luciana Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Para que ela tenha esperança E vida eterna Amém Esse é um momento único Na vida de uma pessoa Deem uma saudação para a Luciana Deem um saludo Essa é uma noite muito especial Luciana que Deus te abençoe E não se esqueça Essa foi tua noite O teu nascimento Para toda a eternidade Que Deus te abençoe muito Siga em frente Perseverança Deus vai cuidar de você Essa é uma noite Que eu tenho mais uma história Ontem eu contei uma história E ontem foi uma história Que eu escutei pela internet Recados E um jovem colocou um recado Na internet mais ou menos assim Eu ouvi sobre José E ele pôs assim no Twitter Quero ser tal qual José Semelhante a Jesus Que coisa fantástica Em pleno sábado à noite Um jovem tomando decisões de pureza Em pleno sábado à noite Um jovem decidindo Eu vou ser diferente no mundo moderno Eu vou agir diferente E nessa noite eu tenho mais uma história E ela está no livro Esse é o livro Pegue o seu livro Esqueça agora o iPad Esqueça agora o iPhone Esqueça agora o i E agora pegue o livro Pegue o livro sagrado Porque nesse livro Nós temos muitas histórias Vamos lá Em Gênesis capítulo 7 Está aí Essa história Ela é maravilhosa Gênesis, perdão Capítulo 6 verso 11 Acompanhe comigo Gênesis capítulo 6 verso 11 E diz assim A terra estava corrompida A vista de Deus E cheia de violência Viu Deus a terra E eis que estava corrompida Porque todo ser vivente Estava corrompido Não é o seu caminho na terra Então disse Deus a Noé Resolvi dar cabo de toda a carne Porque a terra está cheia De violência dos homens Eis que os farei perecer Juntamente com a terra Faz uma arca de tábuas De cipreste Nela farás compartimento E a calafetarás com betume Por dentro e por fora Deste modo farás De trezentos côvados Será o comprimento De cinquenta a largura E a altura de trinta Farás ao seu redor Uma abertura Uma abertura de um côvado De altura A porta da arca Colocarás lateralmente Farás pavimentos na arca Um embaixo Um segundo E um terceiro Porque estou para derramar Águas em dilúvio Sobre a terra Para consumir toda a carne Em que há fôlego de vida Debaixo dos céus Tudo o que há na terra Perecerá Essa é uma história de esperança E sabe por quê? Porque esta história Conta É de um momento Que Deus Pôs fim A uma civilização A uma época Em um momento Já ocorreu isto antes A Bíblia diz A terra Estava corrompida Cheia de violência Deus se saturou Deus se Não é Angustiou Com isto E ele Disse Estou a um ponto De destruir Interessante Que no capítulo 6 Verso 3 Diz assim O meu espírito Não agirá Para sempre no homem Pois este é carnal Olha só O verso 1 O verso 2 Ali diz Vendo os filhos de Deus Que as filhas dos homens Eram formosas Tomaram para si As que mais lhes agradaram Entre todas Um mundo corrompido Um mundo que estava Contaminado Então a história De esperança Ela brota Exatamente No momento Aonde o pecado Abunda Cresce Aonde o pecado Atinge os limites Máximos Deus ele entra Com uma solução Deus quer salvar Ele vê A raça humana Indo para o caminho Da perdição E ele quer tirar A humanidade Da perdição E por isto Nesta noite Esta é uma história De esperança Porque Deus disse assim Eu quero salvar E queridos Vocês que estão aqui Na igreja Não se esqueçam Deus quer salvar Pessoas Deus enviou Seu filho ao mundo Porque ele quer mudar O destino Das pessoas Ele quer trazer Esperança Você que está Me assistindo Não se esqueça Há um projeto De vida Para você Há um plano De Deus Para teu futuro Deus não está Noé Interessado Com este mundo E com as desgraças Deste mundo Ele quer Que você Abra sua mente Para entender Que há algo melhor Deus disse a Noé Noé Vou te chamar Para um projeto De uma construção E sabe A história De Noé É uma história Que tem que calar Fundo na tua vida Porque nós estamos Vivendo em momentos Parecidos Com os de Noé E eu tenho um verso Para ler Para vocês Já já E Deus disse assim Noé Eu te digo A terra Não tem futuro E eu quero Que você construa Um barco E você vai perguntar Assim Mas com o que Noé construiu O barco Ah sim Eu gostaria De te sugerir De te dizer Que segundo Hebreus Quando você Lê Hebreus Capítulo 11 Verso 7 Diz que divinamente Instruído Aparelhou Noé Uma arca Noé pegou E começou Vou criar uma sugestão Aqui Noé pegou E vendeu A fazenda Que tinha E colocou Dinheiro Na arca Noé pegou Dinheiro E aplicou No barco Imagine o tamanho Do barco Acabou o dinheiro Acabou Noé Os recursos Ele pegou E vendeu A casa de praia Que ele tinha E colocou No barco Acabaram Os recursos Da fazenda Da casa de praia Noé Então pegou E vendeu Um terreno Que ele tinha E colocou No barco Você está pensando Mas pastor Você está maluco Hoje Perdeu o juízo Noé Está se desfazendo De tudo Colocando no barco Calma lá Me escuta Finalmente Chegou o ápice Ele vendeu A casa Própria E colocou Dinheiro Na arca Noé Não é louco Sabe O que Noé É É um Homem Que escuta Deus Deus Disse Está aqui O verso 17 Tudo Que há Na terra Perecerá Está ali Dito E sabe O que Aconteceu Noé Se desfez De todas As coisas E colocou No barco E é Impressionante Porque Noé Aplicou Todos Os seus Bens E recursos Na única Coisa Que ia Flutuar As águas Do dilúvio Vieram Inundaram O mundo E um ano Depois Queridos Um ano Depois Quando Noé Saiu Do barco Noé Era o Dono Do mundo Você Está vendo A grandeza De um homem Que escuta Deus Que escuta A palavra De Deus Que obedece A vontade De Deus Porque Deus Sabe Das coisas E nessa noite Eu estou falando Para você É uma história De esperança É uma história De futuro Deus não quer Você aqui 50 anos Deus quer Te dar A eternidade Então Ele está Te dizendo Se me escute Ouça Minha voz Eu tenho Algo melhor Para você Noé Ele se desfez Das coisas Desse mundo Porque já estavam Noé Avisadas E contadas O tempo Era regressivo Tudo perecerá Noé Colocou tudo No barco As pessoas Dizem Mas não é louco Não Depois que ele Saiu da arca Ele repartiu O mundo Em três partes E a herança Dos seus filhos Foi um terço Do mundo Para cada um Imagine A aplicação Que este homem Fez Se ele Tinha 0,01% Do capital Mundial Queridos Em um ano Você que me Assiste aí Você que me Escuta Pela rádio Novo Tempo Você que está Em um pequeno Grupo Você que está Em casa Você que está Em uma igreja Em um ano Noé Se tornou Dono Do mundo Você quer ver O que o livro Sagrado Diz? Abra em Mateus Capítulo 24 Esse é o livro A Bíblia diz Em São Mateus Capítulo 24 Verso 38 Assim Escutem Por quanto Você está Está me vendo A Bíblia diz O livro Sagrado Diz Como nos dias De Noé Assim será Essas são Palavras De Jesus Queridos Amigos Aqui em Campinas Jesus Jesus está Nos avisando Que as coisas Irão ocorrer Novamente Irá ocorrer O mesmo Fato O mundo Mal e Agressivo Ele irá Conturbar A vida Das pessoas E aqui O grande Elemento Nessa História É não Perceberam E nessa Noite Eu estou Pregando Em Campinas Mas eu sei Que esse Sinal está Rodando o Mundo E ele está Alcançando Você Eu te Pergunto Nessa Noite Você está Percebendo Você está Notando O tempo Ontem A noite Quando nós Saímos Do ar As 10 Horas Da noite Pela TV Novo Tempo Um terremoto Chacoalhou O Japão Com quase 7 pontos Um terremoto Novamente Um vulcão Se levanta No sul Da Argentina E do Chile Um vulcão Na Europa Três vulcões Dizem os analistas Aéreos Três vulcões Que entram Em erupção Causariam O caos Aéreo No mundo Todo Você está Percebendo A natureza Está falando Parece que O mundo Natural Está dizendo Algo Vai Vai ocorrer E agora Vem a grande Verdade De Noé Porque é uma História De esperança Querido amigo Aqui em Campinas Querido amigo Aí na sua Casa Aí na igreja Aí no pequeno Grupo É uma história De esperança Você tem que Começar a Perceber Você pode Estar dizendo Assim Pastor Não estou Conseguindo Perceber Então Nessa noite Eu gostaria De te dizer Algo muito sério Você tem que Começar a pedir A Deus Deus me dê Sabedoria Que teu Santo Espírito Entre na Minha vida E me ensine Não é As sagradas Letras Que teu Santo Espírito Comece a mudar Porque eu quero Perceber As coisas Interessante As pessoas Naqueles dias Irmãos Amigo Percebiam A vontade De comer A Bíblia Diz Comiam Eles sentiam A fome Quando o estômago Está com fome Se percebe Não percebe Se sente Né Meu de vez em quando Quando está com fome Começa a roncar Começa a fazer assim Voco 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 Não sei o seu E naquela época Irmãos Eles percebiam Isso Percebiam O corpo Sentiam O desejo De se enamorar E se casar Percebiam Isso Mas não Conseguiram Perceber Que o mundo Seria destruído E sabe Milhões De pessoas Morreram Porque não Acreditaram Na palavra De Deus Essa noite Será que eu estou Pregando Para uma geração Diferente Para quem Que eu estou Pregando Vem cá Vem cá Para quem Que eu estou Pregando Você é Diferente Do antediluviano Você quer Entender Você quer Perceber Você quer Aceitar O plano De Deus Está aqui No livro Eu estou Lendo um livro Velho Muito conhecido Teve gente Que morreu Por esse livro Esse livro Contém Palavras Proféticas Esse livro É uma Inspiração Esse livro Já mudou Ébrios Prostitutas Canibais Esse livro Pode mudar Você Você está Disposto A aceitar Esse livro Você está Disposto A escutar A palavra De Deus A Bíblia Diz Deus Falou Com Noé Noé Começou A se Preparar E eu gostaria De lhes dizer Que nunca Tinha Chovido Eu gostaria De lhes dizer Que não Caia Chuva Naquela Época Noé Acreditou Num fenômeno Natural Que não Existia E por isso Noé Entra na galeria Da fé No livro De Hebreus Capítulo 11 Quando é dito De Noé Um homem Que creu No que ele Nunca tinha Visto Ele é um homem Que crê Nas coisas Que Deus Fala Por isso Nessa noite Eu tenho um apelo Para você Nessa noite Eu tenho uma mensagem Para você As vezes Eu fico Pregando São 23 Anos De pastor Eu sou filho De um pastor Meu papai Certamente Está me escutando Agora Pastor Silas Eu fico pensando Para quem Que eu estou Pregando E nessa noite Algo me diz Aqui na minha Cabeça Que eu estou Pregando Nessa noite Para um homem Que está faltando Só um passo Para se entregar Está faltando Só uma decisão Você não pode Sair desse sermão E vender Tudo que você tem Mas você tem Que usar Tudo que você tem Para honrar E glorificar Esse Deus Mas vai chegar Uma hora Amigo Vai chegar Uma hora Jovem Que você vai ter Que se desfazer De tudo Porque este livro Sagrado Ele diz E chegará O momento Que ninguém Vai comprar E nem vender E o fiel Cristão Viverá Somente Pela fé E ele terá Que acreditar Na palavra De Deus E cumprir Se as promessas Da Bíblia E o pão E a água Serão certos Deus cuidará De você Até a volta De Cristo Amém Nessa noite Estou te chamando Nessa noite É um convite É uma história De esperança E eu gostaria De saber Quem está disposto A aceitar Quem está disposto A se renunciar Não é fácil Tem que ter coragem É um desafio É certo Você tem que ser Audacioso Para onde você Quer ir Onde você Quer ficar A eternidade Aonde você Quer viver Muitos anos Aonde você Quer passar Toda a tua vida Eu já escolhi Amigo Eu quero Passar Minha vida Toda Num lugar Calmo E tranquilo Aonde eu poderei Visitar o Senhor Jesus Todos os sábados Aonde eu poderei Louvar a Deus Com a comunidade De crentes Aonde não terá Cemitérios Aonde não terá Hospitais Sanatórios Aonde não terá Boates Aonde não terá Vícios Aonde não terá Morte Eu imagino Que você também Quer ir para esse lugar Amém Então nessa noite Eu tenho um apelo Para você E eu gostaria De saber Se você está Disposto a aceitar Há uma esperança Para aquele que aceita Há uma mensagem Apocalipses Capítulo 22 Olha o que Que diz ali Capítulo 22 Verso 12 Olha que mensagem Linda Eis que venho Sem demora E comigo está O garlardão Que tenho Para retribuir A cada um Segundo As suas obras Eis que venho Sem demora Jesus vai voltar Essa igreja Está pregando isso Por muitos anos Jesus vai voltar Essa igreja Tem pregado isso Várias vezes Jesus Em breve Voltará Essa igreja Está te convidando Venha Se entregue Põe tua vida Nas mãos de Deus Não deixe A chance Passar E nessa noite Eu gostaria De saber Quantos nessa noite Querem levantar As mãos Dizendo Pastor Eu já entendi A história De esperança Eu quero escutar A voz de Deus E eu quero Marcar o meu futuro Nessa noite Eu quero Obedecer A palavra De Deus Eu quero Estar No céu Eu quero Ver mão Se levantando Nessa noite Aqui dentro Desse auditório Quantos Levantem sua mão Você está aí Você está na igreja Levantem sua mão Você está em um pequeno Você está em um pequeno grupo Levantem sua mão Esse é um momento Você quer obedecer Você quer cumprir Não é cumpriu Foi chamado de louco Foi chamado de biruta De maluco Mas um ano depois Um ano depois Não tinha mais ninguém No mundo E tudo se passou Só que nessa noite Eu tenho mais um apelo Eu quero saber Quantos aqui Ainda não foram Batizados Quantos Temos muitas pessoas Olha quantas Eu não posso Deixar você Nesse momento Ficar aí Sozinho Vem cá comigo Vem do meu lado Quantos de vocês Querem se levantar Você não é batizado Vira aqui A frente Porque eu quero orar Por você Eu quero que você Venha e ponha a mão No livro Esse é o livro Que mudou vidas Eu quero que você Saia dessa noite Com uma vida transformada Uma vida mudada Mas eu não quero Que você venha sozinho Eu quero que você Venha acompanhado Quantos aqui Já foram batizados Quantos Quantos Então venha cá Pegue uma dessas mãos Venha à frente Venha Venha Você vai ser o primeiro Venha Você vai ser o segundo Venha Esse é o momento Essa é a tua hora Venha Há um chamado Para você Você ainda não foi Batizado Venha Você ainda não passou Pelas águas do batismo Venha Porque esse é um momento Especial Para a tua vida Venha Que coisa maravilhosa Venha Você está aí Você está em Aracaju Venha Você está aí Em Brasília Venha Você está no Rio de Janeiro Venha Há um chamado Há um chamado Para você Venha Onde você está Venha Levanta a mão Se você está tendo dificuldades Alguém vai te ajudar Aqui é uma comunidade De crentes Aqui é uma comunidade De amigos Nós estamos aqui Na Joaquim Novaes 42 Cambuí Perto da prefeitura Venha Essa é a tua noite Põe a mão no livro Há uma esperança Para você Põe a mão no livro Esse é um livro Que mudou vidas Pode mudar a tua vida Filha Não se esqueça Jesus disse Certa vez Eis Eis que venho Sem demora E comigo está O galardão Olha só Eu vou retribuir todos Se você acreditar Você é como Noé Você está entendendo? Se você acreditar Na palavra Você é como Noé No passado Deus fala Ele escuta E Ele te dará Uma esperança Põe a mão no livro Põe a mão no livro A esperança Olha só Ele está me dizendo Que Ele quer batizar Olha que coisa linda Amém Olha Diga na câmera ali Olha só Olha só Que coisa linda Como é seu nome? Vou estar orando por você Que Deus te abençoe Amém O Dida vai cantar Uma canção Vocês vão escutar Mas põe a mão no livro Vem cá Põe a mão no livro Esse livro Mudou a vida de pessoas Esse é o livro Esse livro Fez pessoas Morrerem Esse é o livro Essa é a palavra de Deus Não se esqueça A história de esperança Olha só Deus tem planos para você Eu vou estar orando por você Como é seu nome? Aparecido Aparecido Vem cá Você jovem Põe a mão no livro Esse é o livro Essa é a palavra de Deus Você que está me assistindo Aqui no auditório Você que está aí Assistindo na televisão Você Não esqueça Esse é o livro Pastor Areli Está contando histórias De esperança Pastor Areli Está contando histórias Do mesmo livro Que pastor Luiz Gonçalves Conta histórias De esperança Que pastor Alejandro Mulhão Conta histórias De esperança Não são os homens Mas é o livro Esse é o livro Põe a mão no livro Não te esqueça Por esse livro Muita gente deu a vida Respeita esse livro Ame esse livro Escute esse livro Porque esse livro Muda a vida Põe a mão nesse livro Senhora Deus tem planos Para você Não te esqueças disso Deus tem um plano Para vocês Esse é o livro Você tem que acreditar nele Põe a mão no livro Que Deus abençoe vocês Guria Como diz lá na minha terra Guriazinha A esperança Para crianças também Deus vai te abençoar Você E você E você Você já foi batizado Você não quer de novo Reconsagrar a vida Você não quer acreditar no livro Quer dizer Deus Eu estou entendendo O pastor está falando É o livro Noé Foi considerado um maluco Não Um homem Sem igual Você sabe que lá no céu Você vai encontrar Noé E você vai perguntar para ele Como é que era aquele negócio Noé Você pregava E ninguém te escutava E ele vai dizer Olha Me machucou Porque eu sabia Que estava certo E as pessoas Achavam que eu estava errado E sabe qual que era a diferença Entre Noé e as pessoas Era uma só Noé acreditava em Deus Na palavra E eles não Você nessa noite Quer se levantar Dizendo Eu vou acreditar em Deus Você quer se levantar Ao escutar o Dida O Dida vai cantar Muito lindo Ao escutar essa mensagem Põe assim em pé E eu quero orar por você Nessa noite Ao escutar essa música Vamos escutar o Dida cantando O Dida cantando É bem capaz de cessar meu clamor, quando a razão repousar em silêncio. Quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência, tão improvável é crer. Tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem? Tudo pode mudar, tudo pode fazer, basta eu aceitar que Deus é Deus. Bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus, basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém? Que movimenta o universo inteiro, sabe os lugares que vou percorrer. Move montanhas por mim em segredo, tão improvável é crer. Tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem? Tudo pode mudar, tudo pode fazer, basta eu aceitar que Deus é Deus. Bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus, basta eu aceitar que Deus é Deus. Tudo pode fazer, basta eu aceitar que Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Basta eu aceitar, basta eu aceitar que Deus é Deus. Deus é Deus. É por isso que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11 verso 6, de fato, de fato, é de fato. É impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos que o buscam, sem fé. Que noite, que noite, que momento, quando pessoas estão confiando em Deus, acreditando na palavra de Deus, que noite. Uma noite, uma noite que vai marcar uma vida para toda a eternidade, uma decisão, um momento, toda uma eternidade. Deus está te chamando. E nessa noite, eu quero orar por você. E eu quero que você acredite que esse Deus vai cuidar de você. Ele vai te ajudar a enfrentar os desafios. Você, desde ontem, lutou para ser puro. E você viu quanta coisa mudou na tua vida? Pois agora te lanço o segundo desafio. Não se esqueça, cumpra a palavra. Por isso, todos os dias, leia o livro. E peça a Deus, me ajuda a escutar tua palavra. E Deus vai cuidar de você. Nessa noite, eu quero orar por vocês. Vocês querem que eu ore por vocês? Sim. Você quer que eu ore por você? Você quer que eu peça a Deus pela tua vida? Você quer que eu fale para Deus sobre o teu nome? Eu vou orar por você. Vamos orar. Pai querido. Nessa noite, mais uma vez, uma história de esperança. De um homem, contrário a tudo e todos. Jesus construiu um barco em terra seca, numa época que não chovia. As águas do dilúvio destruíram o mundo, mas Noé se salvou. E ele se salvou porque creu, creu na tua palavra. A Bíblia diz assim como nos dias de Noé, assim será. Assim como ocorreu nos dias de Noé, novamente ocorrerá. E nessa noite, Senhor, tem muita gente aqui, tem muita gente assistindo, tem muita gente ao redor do mundo, vendo e escutando esta transmissão. E eles estão dizendo, Senhor, me ajude a crer no livro, na tua palavra. Eu quero ser diferente. Eu quero ser um homem atento a tua voz. Amém. Pai querido, abençoe-os. Ajude-os. O Senhor viu estes que ainda não são batizados. O anseio, o sonho. O Senhor viu. Ajude-os. Para que em breve possam estar sendo batizados. E tendo também a esperança e a vida eterna. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Amém. 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 Não se esqueçam. Amanhã nós começamos no mesmo horário. Um grande programa. Um grande momento. Você pode participar deste programa através dos nossos meios de comunicação. Você não se esqueça. O reprise deste programa será às 9 horas da manhã. Amanhã, segunda-feira. Este mesmo programa vai ao ar. E você poderá assistir. A todos vocês. A todos os que estão aqui na Igreja Central de Campinas. Um abraço. A todos vocês que estão aí na televisão. Saudações. Que Deus os abençoe. Eu estou contente de te ver. Eu estou feliz, mas Deus está muito mais. Já nos vemos. Amanhã. No mesmo horário. No mesmo canal. A gente se encontra. Tchau.